Dudu Braga volta a ser internado para tratamento de câncer e chora com o recadinho da filha. Oi, meus amores! Vou falar de um cara muito bacana e que eu adoro, e que já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, sabe? O Dudu Braga, o querido Dudu Braga, que alguns dias voltou a ser internado no hospital aqui em São Paulo para tratar de uma dor abdominal. Dudu faz tratamento contra o câncer no peritônio e já esteve na mesma situação em fevereiro. Eu acho que vocês lembram desse momento, né? Roberto Carlos, inclusive, deu uma declaração, né? O filho do rei, Roberto Carlos, também falou sobre o assunto na época. Eu cheguei a entrevistá-lo, inclusive, para o TV Fama. Ele que está isolado da família, num quarto lá no hospital, ele não tem contato com a família. Dudu estava crente, gente, que pudesse ter alta esse final de semana agora. Mas o seu médico, Fernando Maluf, precisou deixá-lo pelo menos mais dois dias em observação, sabe? Então, Laurinha, linda Laurinha, fofa! A filha do músico, o neto aí do rei, gravou um vídeo desejando melhoras ao papai. Ele, claro, chorou muito, ficou super emocionado. Compartilhou isso nas redes sociais, né? O carinho da pequena, ele que é apaixonado por Laurinha. Ela virou uma blogueirinha, tá, gente? Vocês entrarem lá nas redes sociais, vocês vão ver lá vários vídeos da Laurinha, né? Dudu, que está com 51 anos de idade, descobriu tumores no peritônio em setembro do ano passado, né? Depois de vencer mais duas batalhas contra o câncer no pâncreas em 2019. Acho que vocês também lembram desse ocorrido aí, tá? Estamos na torcida, viu, Dudu? Um beijo pra você, pra toda a sua família. Tudo vai ficar bem, você vai passar por tudo isso e papai do céu vai abençoar muito mais aí a tua família. Beijão, me sigam aí nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. E vou pedir que você entre também lá nas redes sociais de Dudu, desejando forças aí pra ele, tá? Tchau!